Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos, esse é um Fiat Palio Atrativa ano 2016 com um motor 1.0 flex, uma excelente oportunidade para você que busca qualidade, custo-benefício, um carro ótimo para o dia a dia, para a família, para você que quer mais detalhes, informações e preço, pode acessar nosso site classificarros.com.br, lá tem todos os detalhes do veículo, mais fotos, você pode simular opções de financiamento e também enviar a proposta para receber atendimento exclusivo de nossos consultores. Essa versão conta com rodas Aro 14, essas rodas são de ferro com calotas. Se você está prendendo um carro para financiar com parcelas de R$ 500 a R$ 700 com entrada, essa é uma excelente opção, dependendo também da análise do seu CPF. É muito fácil conferir essas informações em nosso site. O acabamento dele é em tecido dos bancos, um carro muito bem conservado, lembrando que esse carro conta com certificado de procedência, foi periciado, feito a perícia cautelar e ainda conta com a garantia da classificarros para você fazer uma compra tranquila e com toda a segurança. Ele conta com vidros elétricos dianteiro, retrovisores elétricos, um item muito importante que geralmente não vem nessas versões, computador de bordo, nós temos o acesso aqui embaixo, o som original com sistema conecte através de bluetooth e comandos no volante, a chave canivete com abertura das portas e do porta-malas. É um carro completo, com airbag duplo, direção hidráulica, ar-condicionado e pouco mais de 52 mil quilômetros. Um carro muito bem conservado, ano 2016. Porta-objetos na parte central, o som integrado com comandos bluetooth, memorização de rádio, conexão do celular para você ouvir músicas e muito mais. Aqui o ar quente e ar-condicionado, ajuste de posição da ventilação, porta-objetos na parte inferior, câmbio manual de cinco marchas. Detalhe bem interessante aqui no painel também, esse acabamento parece aço escovado, é um material plástico do próprio painel mesmo, integrado ao painel, mas muito bonito, dá um refinamento legal no acabamento do carro. Vamos mostrar detalhes da parte traseira também, aqui nós temos o quebra-sol com espelho, para ambos os lados. A abertura do tanque do combustível aqui na parte interna. Ele é um carro compacto também, que oferece um bom espaço interno. São três apoios de cabeça, ou melhor, dois apoios de cabeça na parte traseira, cinto de segurança de três pontos nas laterais e lombar na parte central. O banco é rebatível também. Ouvido traseiro é com abertura manual. Lembrando que se você quiser avaliar o financiamento desse carro, nós temos opções para você acessar no site, ou então enviar sua proposta, em caso de troca também, nós avaliamos carro na troca. A abertura do porta-malas na chave. Ele conta com um bom espaço no porta-malas, é um carro rete, né? E nós temos o Step, também com pouco uso. É um carro muito bem conservado, com procedência e com garantia da classe de carro, para você fazer o melhor negócio. Lembrando que você pode também agendar a visita, para ver esse carro em nossa loja aqui em Campinas. Estamos na rua Carolina Florenci, número 410, no Guanabara. O telefone é 1932-436-665, ou o WhatsApp é 1999-122-9804. Faço atendimento exclusivo para você fazer o melhor negócio aqui na Classify Carros, em Campinas. Essa é a Classify Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa